Armando pra ver se ele vai direto ou se tem que entrar no jogo. Se ele entrar no jogo, daqui a pouco eu entro. Naquele lobbyzinho aqui do... Cara, eu não consigo te convidar se você tá off, né? Ou é? Será que o piloto botou... Ah tá, ele dá como se fosse offline. É, até o seu também tá offline pra mim também. Eu vou entrar no jogo. Vou entrar no jogo aqui, que aí dentro do jogo eu acho que tem como chamar. Entrar pra sessão. Preparando a sessão. Mas entra e chega pro seu aí. É melhor. Não parece pra mim... Ah, não tem nada. Ah, ok. Então deixa eu convidar pro... O grupo, né? Aham. Mas e no jogo você não consegue não? No jogo? Eu não sei onde que é. Onde que é a opção? Você dá em... É, no select. Aí você joga pro lado. Vai jogando pro lado, acho que é a primeira opção. Tipo assim, tem o mapa e depois do mapa. Se eu não me engano é isso. Ele aparece ali o... Onde fica assim, no carrinho. Fica o carrinho com os quatro personagens. Aí dá a opção do lado ali pra convidar. O... É. É, ele tá aqui na... Na... Na tela de carregamento. Comenta aqui. Que bom a igreja. Pesquisa dicas. Eu tava vendo um vídeo de um cara. O cara achou uma Snipe, cara. Uma Snipe é de um tiro só também. Destrói até carro. É do lado daquele primeiro mapa. Do lado do primeiro mapa tem uma base ali que você tem que fazer duas missão. Ah, já tô na sessão já. Ah, já tô na sessão já. Ah, tá. Agora apareceu você, tem um jogador disponível. Mas não aparece convidar, não. O senhor? É. O senhor? É, então. No... Aqui você... Se você clicar no select, você vai pra aquela tela também. Você aparece naquela tela ali. Ah, agora apareceu pra convidar. Tá. Mandei convite aí. Tá. É que eu... Ah, tá, tá, tá. Vou voltar. Uhum. O uniforme desse cara ficou maneirinho. Não, dos carinha que eu botei aqui, eu botei tudo igual, parecido no caso. Preto com... Camuflado preto. Preto não. Camuflado meio, sei lá. Um verde mais escuro. Deixa eu ver aqui. Eu vi mais ou menos aonde é que o cara postou. É naquele primeiro... É naquele primeiro... Do lado daquele primeiro mapa. Cadê? Primeiro mapa. Aqui é San Mateo. É aqui. Já sei onde é já. Aquele mapa aqui. Tem duas bases aqui. Invade a primeira base. Aí você consegue fazer um contrato. Aí depois você vai pra outra base do lado pra você... Pegar... Não. Não. Acho que não me dá não. É uma snipe... Grandona, pô. Não sei se já foi pra aquela cidade. A cidade pra mim tá preta ainda. É do lado de San Mateo. Aham. Deixa eu... Deixa eu já... Deixa eu já... Deixa eu já cair pro lado de cá já. Pra esse outro mapa. Tá. Já vou... Ir pra San Mateo já. Mas San Mateo eu não conclui não, pô. Eu sei que eu tinha conclui... Ah não. Conclui o outro de baixo. Tá certo. Conclui o... Itaguai. Tá aí. Sei lá o nome disso. Tá aí. Tem até uma arma aqui. Vai pra cá já. Fazer uma viagem rápida. Ofereço. Olha aí. São Mateo é tudo arma. Não é nem... Nem é equipamento não, é tudo arma. Você vai pegar. PKS delas... Mandar aí. Obrigado. Obrigado. Ah, tá correto com o celular. Depois volto para o roteador. Ou mantém? Não, não. Ligo no caso. Aham. Ponto de habilidade Tem um ponto de habilidade aqui perto Vou lá pegar lá 3 pontos de habilidade Dentro de uma base 3 pontos 3 pontos de habilidade 3 pontos de habilidade 4 pontos de habilidade O que é isso? Vamos dar covid aqui. Agora não tá aparecendo o seu nome aqui. Ah, tá. O drone tá no ar. O meu ele, tipo, eu aperto o select, aí você joga pra LB, tipo, ele vai abrir o mapa. Se aperto no LB, ele já abre aquele lobbyzinho com os quatro malucos em cima do carro, os três em cima do carro e você em pé ali. Aí dá a opção de você confidar os amigos aqui do lado, ficou uma opção do lado. É. Alistei um alvo com submetralhadoras. Não, não aparece não. É isso aí. Aqui tá o alvo número cinco. Tá marcado. Indo pra posição. Deixa eu achar o marinho. Certo. Alvo marcado. Espere. Deixa eu ir pra posição. Desarcalizei o alvo. Já posso atacar. Perdi meu alvo. É só mandar, chefe. Alvo abatido. De acordo com isso da jornalista chamada LBIR está investigando os desaparecimentos em San Mateo. Ela causou tanto problema que o cartel vai fazê-la desaparecer Temos a localização dela Vamos encontrá-la antes dos sicários Entendido, voa pra posição Entendido, algo marcado Volte daí, eles vão ver você Silêncio, Marte Cinco segundos pra me dizer o que eu quero saber Tá bem, tá bem Tem essa coisa que eu ouvi falar Continua ouvindo aqueles helicópteros de suprimentos passando Com essa informação podemos achar e pegar um pros rebeldes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca. Alvo marcado, mas tem um civil perto dele. Veja uma torreta. Tem alguns painéis de luz aqui. Certo, é caminho. Preciso de uma posição melhor. Avistei um alvo. Tem muita gente ao redor dele. Alvo localizado. Agora esperem. Me deixa achar uma linha de visão. Já posso atacar. Está abrindo o fogo. Parece que estão ficando agitados. Se quedan por aqui, cabrones. A ver, cabrones. Está querendo levantar as enemigas. A partir de lá, não. Ah, merda. Fomos avistados. É questão de segundos. Caraca, Ju. Porra, de onde veio tanto cara? O puto é isso? Não tinha ninguém. Não tinha ninguém perto de mim. Meu mundo. Não, protou um monte. Estava tudo, tipo, não estava nem vermelho. Agora tudo vermelho em volta. Eu só estava mostrando um. Homem ferido. Homem ferido. Olha os cara furando-se em rala agora. Caraca, cadê? O cara do lado do maluco não mata não, porra. Não vai virar aí não, porra. Como é que vai salvar esse cara? Não vai deixar, cara. Vem na vida. Ah, está salvando. Pera, homem ferido. Cara, se você atirasse direito, eu não teria me fudido. Você viu morto? Da onde veio você viu morto, cara? Você não está servindo nessa guerra toda? Ah, vai morrer. Salva o cara, rapaz. O jogo não salva, não. Cacete. Valeu, cara. Indo para a posição. Estou vendo o alvo. Preciso ir para uma posição melhor. Certo. A caminho. Alvo marcado. Estão vindo direto para a gente. Alguma ideia, chefe? Alvou batido. Alvo artilhador. Alvo? 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 Vamos! Vamos a fazer o pranheiro, vamos seguir com suas manadas! 1, 2, 3, lito turno! Não, 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 não. Onde estão, putos? Temos uma arma montada. Certo, caminho. Certo, alvo marcado. Peguei outro alvo. Deixa eu achar uma linha de visão. Peguei o terceiro. Espere, me deixei pra posição. É só mandar chefe. Temos um vilão a menos. O drone está no céu. Tô vendo um gerador. Tô fazendo um inimigo, caí. Você podia sem poder. Peguei, ew, pul... A mancha de mago... Sai, menchin mesma. Os aviei, homie embeddedna. Vejo uma toareta. 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 Ele pegou o caminhão agora Ele pegou o caminhão agora Ele estourou os dois, ele estava conseguindo fugir SANTO CRISTO Tomei Eu morri também Não, não Não, não, não Leva ele Só leva ela na missão Se eu e o Jeff morrer você continua A da missão é aqui dentro não é? Ah não, é um quilometro aqui Tem que levar ela em um porra. Vai passar no meio ainda? Esse jogo, mesmo com o GPS, você fica perdido. Eu derrubei um, mas veio o outro, veio da patrulha. Tua! Meu tempo tá acabando já também. Vai nascer perto do Rafa. Ah não, opa! Esse que eu também, eu nasci perto de você de novo. Não, pode ir. Pode ir. Pode ir que eu vou... Pega outro carro aqui. Pega outro carro aqui. Rafa já foi e tá pra trazer o Jeffs, que tá mostrando aqui. Sai do carro, já. Não faz isso ser mais difícil do que o necessário. Seguro aí. Vou pegar você aí. Porra! Quase que eu te matei agora. Quase que eu te matei agora. Rafa. É o trem de carro aqui. É o trem de carro aqui. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Eu vou entrar no sacando de cílio também. Acho que não vou precisar fazer isso não. Não sei porque eu entrei ainda. Mas tem como sair, não tem como não? Quantas vezes tenho que dizer a vocês, sou só um químico. Tá tudo bem. Eu entendo. O cartel falou. É. É. Eu peguei a moto. Eu peguei a moto. Tipo, tem que ficar. Cadê até a... Não, não. Muito obrigado. É aqui. É, acho que esse time grande é esse aqui. Certeza. Eu estou. Tem um arquivo aqui, acho que se não me engane. Esse pegue até aqui, vai dar o arquivo e vim pra outro lado, pra eu pegar outra base. A moto aqui também, ó. É... Você pega aquele arquivo e dá aquele arquivo pro... Eu tenho que ver um vídeo aqui pra ver se é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo, você pega aquele arquivo e vai dar uma missão do lado. É... Tá misturado, os caras da patrulha com os caras da... Avô abatido. Tão da planta? É... E aí 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 O que passa, moleque? Peguei o segundo alvo Será que as casas vão mudando, cara? Conforme o jogo vai passando, vão mudando e não botando as casas diferentes O que é isso? O que é isso? Alvo eliminado Agora não sei se a gente consegue Que isso? Foi, foi Então foi, eu desbloqueei Morte confirmada Morte confirmada Ah, desliguei o alarme aqui Alarme na luz Granada Granada, toma Ah, mentira O cara começou a tomar atira Ele tava, meu irmão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já mostrou Eu tava com umas missões E aí 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 Vamos lá. Eu vou confirmar que é isso mesmo, para abrir o mapa aqui. Putz, você estava no mapa errado, cadê o mapa? Pô, você quer esse mapa? Não, a base é igual, mas é o outro mapa aqui, cadê o mapa? Ah, esse aqui, Monte... Monte Ioya. Caraca, também é cinco, cara. Essa base daqui, nada a ver. Tem duas bases, uma do lado da outra, Monte Ioya. Olha, vai lá. Se chegar perto, ele morre. Ai, filho da puta! Eu cheguei perto, ele morreu, meu. Pai, olha o seu pé aqui. Pai! Pai, olha o seu pé aqui. Pai! Pai, olha o seu pé aqui. Ah, mais falta. Não, não é não, era no outro mapa. Eu achei que era esse aqui. Fugiu o vídeo agora. Oi? Entendi. Tá lá, marcado lá agora. É... Ele tem duas bases perto também. Achei que fosse esse aqui. Tem duas bases perto. Confundi legal e longe pra caramba. Não aparece, né. Tá aqui agora. Há Ron? Em cia Je второй Ni Podcast. Eu to vendo ai parecer para o mano também aqui nãoh. um segundo oportunidade. Os rebeldes e o papelão por esses todos começam. Os rebeldes vão ficar bem agradecidos por esses suprimentos. Aham Enviar pra Não vai não Aparece a parada aqui Seis e meia, eu consigo alterar Meio dia, onze horas Aham Mostrar Mapa de calor Olha que doideira Você aperta a seta pro lado Mostra os locais que você mais foi Mapa de calor Não, mais foi não É É isso mesmo Eu nunca fui ali naquele atabalho Eu disse pra derrubar o cara só do piloto Oh caracão me ajustando O ambulatório aqui Ah, tinha uma passagem secreta Secreta lá pra baixo Achei Só que eu tenho Só que não tem nada aqui não Bem no cantinho Onde tem um santuáriozinho Achou É, eu botei a Acho que ela tá atirando no Jefferson É isso lá E aí Estou atirando o carro aqui e ir para frente, ver se encontra helicóptero para ir mais rápido Vamos lá! Ah, os caras estão lá em cima dele ainda. Ah, não tem como. Ah, vou fazer uma talha aqui. A talha é difícil, porque ele se viu. É, ainda tem que fazer esse passo caindo. Ai, cara, é na frente esse caminhão. Olha, tem um objetivo aqui, hein, cara. Pavo abatido. 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 Ah, tá. Nem vi. Tem teste ali. Tem teste. Tem um carrime ali. ali ó 1131 vai dar ruim O comboio tá sem nada, agora não tem mais conta não. A rapa do lado é que você atirar no motorista aí ó, se enxogou? Acabou pra esse inimigo. Conseguimos o que queríamos, enviando a localização do caminhão dos rebeldes pra coleta. Nunca foi tão fácil. Seguiu. Calla, playa, playa, playa. Playa, playa. A patrulha está escoltando o jefe lá. O objetivo, ele vai pegar? Bom, acabamos de cruzar Barvetius. Boas notícias. O Swain o enviou um contador chamado Pulpo para Barvetius para dar uma olhada nos livros da Nidia Flores. Dizem que o Pulpo é um falcão. Não deixa ninguém economizar. Eu não consigo mandar, a mulher está chorando no meu ouvido aqui. É, eu não consigo não, ela está falando aqui. Eu não consigo não, ele está com a mão na orelha. Tem que ter um jeito que a gente possa usar isso para sabotar o processo inteiro. Talvez o Swain o já ache que a Nidia Flores tem mãos leves. Para saber com certeza, precisamos botar as mãos no Pulpo. Nossas informações mostram que o parceiro e o braço direito dele, um cara chamado Wagner, está em uma mina de prava em Barvetius. Pega o Wagner e faça ele cuspir a localização do Pulpo. Avistei um líder sicário. Ele parece meio cagadinho. Ideal para espalhar um pouco. Espere aí. Três tiros. Vamos matar esse cara? Droga, o otário levou uma barra. Não dá para assustar um cadáver. Ah, que parado. Eu fui tirar que ele estava dando tiro para caramba. Por que demorou tanto? O cara ganhou. Que merda cara, porque todo dia eu enregaci o cara na bala. ünden do escape. ser дальше entretenido. Morá. 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 Tem que botar, não tem como mexer na melhoria do drone. Pô, não, mil e quinhentos. É. Pô, não, mil e quinhentos. Pô, não, mil e quinhentos. Pô, não, mil e quinhentos. Agora, eu vou na favela mesmo. Pô, não, mil e quinhentos. Pô, não, mil e quinhentos. É, não, mil e quinhentos. Pô, não, mil e quinhentos. Pô, não mil e quinhentos. Pô, não, mil e quinhentos. Pô, não 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 mil e quinhentos. Com nenhuma tendência do rádio. Pô, não mil e quinhentos. Mundo Ion é o principal local de treinamento de Santa Blanca. Eles têm campos de treinamento em estilo militar na província e trazem recrutas de toda a América do Sul. Ele mora estragastando muito de gente para uma pessoa com experiência e forças especiais para treinar o curso do cartel. Há rumores de que o instrutor principal é um antigo militar dos Estados Unidos, mas não sabemos muito sobre isso. Preciso que juntem informações sobre operações de treinamento do cartel e consiga a identificação do instrutor principal. Entendido, Bowman. Cuidamos disso. Parece que achamos o principal campo de treinamento do cartel. Maravilha. Vamos destruir o lugar. Não acha que temos como dar conta do acampamento inteiro? Não precisamos. Só precisamos matar os instrutores. Sem ele, Santa Blanca não tem programa de treinamento. Entendido. Vamos lá. Estamos chegando na área do objetivo. Entre lá, encontre os instrutores e elimine-os. Atirador. Ei, atirador. Alvo abatido. Granada, toma cuidado. Já estão caçando já? Eu vou chamar o reforço aqui. Vou chamar o Santa Blanca então, os rebeldes, para dar um suporte. Chamei os rebeldes para uma distração. Fiz um chamado para os rebeldes por mais reforços. Morrer mesmo. Os rebeldes morrer mesmo, né? Que ele entra aqui na nossa guerra. Ele está mais perdido do que o f***. Ele tem que fazer uma missãozinha. Ah, ele morre. Os rebeldes estão pulando de fora aqui. Chamei rebelde e está aí. Não consigo ter... Caraca, eu tomou um tiro. Não, cai não. Estou... Estou fazendo uma balagemzinha aqui. Ai não, o cara pegou a torreira de novo. Caraca, eu estou com a torreira, meu irmão. Estou me agastando a vaca. O f*** não atirou, rapaz. Você não está nem me vendo. Não. Não. Não, eu vou pegar a torreira. Espera alguém reviver aí para voltar. Espera você reviver aí para voltar aí. Chamar mais rebeldes? Eu chamei os rebeldes para uma distração. Ah, eu ganhei de um estúdio que ele corta. Granada, toma isso, filha da p***. Ai, caraca. Toda vez eu faço isso e eu se mato quase. O lançador não passa, cara. Por dentro da parede, vai entender. Ah, não. Matei o cara da torreira, mas vai cair. Olha quem tem embaixo de mim aqui. Ah, é o Tuco que está aí. Agora deu. Sou eu. Estou em cima de Tuco aqui. Estou na casinha. Ah, não. Eu falei que o Tuco está derrubado mesmo. É, eu estou na lajezinha aqui. Não, qualquer coisa espera. Qualquer coisa espera aí que eu estou voltando já. Vou reviver que eu já volto aqui e não perde. Fica um vivo pelo menos. Fica dois vivos. Fica dois vivos. Vou voltar agora já, hein. Ah, já voltei já. Os soldados e inimigos romperam o contacto e se retiraram. É hora de terminar a busca. Está mais rebelde aí para brincar aí no meio. Não, já estou já. Vou tentar salvar o Rafa aqui. Tem que matar os caras. Esses pontes amarelos é... É, viu? Por que tem que matar esses caras aí não, né? Mate... Não, não. Ah, porra. Estudiu. Mentira. Agora foi. Morreu, morreu. Porra. Estudiu a granada nele. Já tomou um tiro de sniper no peito deitado. Estudiu a atingir. Bom tiro. Continua em pedevanto ainda. Não pode. Estou longe? Ah, estou do outro lado. Na base do outro lado aqui. Bato um e... D Lords. Plus vai, então... Não pode. Olha o helicóptero aqui. Eu me boto. Os cruzões estão interferindo com o drone. Não consigo sinal. Ah, até já estou vendo. Caraca, mandaram um mísseio em mim. Mentira, eu caí. Eu tentei atirar no antimísseio lá, mas o antidrone. É, tem um antiaéreo. Eu até consegui marcar lá ainda. A gente foi aí. Granada, toma isso. O moteiro eu matei. Granada. Granada. Vai, vai. Estou a deixar. Agora vamos lá. Vamos lá, meu irmão! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo anti-aéreo O que é isso? 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 Muito tiro, muito tiro O que é isso? Muito tiro O que é isso? O que é isso? Quando eu entrei na casa, eu morri nasceram longe eu não tenho, é do lado de casa acho que estão do outro lado, nasceram do outro lado os instrutores militares estrangeiros do Santa Blanca estão trabalhando no acampamento de treinamento principal do programa Montoyork matar eles vai impedir o treinamento na província puta velho a gente já tinha chegado na parada aqui os caras me quebraram vou voltar também, vou renaizer também perdi vocês aí ah agora demorou agora morreu todo mundo? oi 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 Tô voltando ai Ah esse mais ou menos Achei um estojo de armas aqui, achei uma arma aqui ainda Achei arma aqui já Acabei de achar o Aham Deixa eu botar ela aqui já pra cantar aqui já Chegando ai Droga isso vai doer amanhã de manhã Caraca Caraca Agora dá mó pancadão Não, não, chego Não chego Não chego Caraca Ela até parou Caraca 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 Ah, eu botei o supressor. Você mira e você clica. Você mira aí com a arma e depois você clica. Agora dá pra faltar o drone. O drone está no ar. Qualquer lugar. Ele aperta no celete e aí vai jogar pra... Ah, porra! Que tal não me deixar levar tiro na próxima vez? Quero acertar um tiro no cara pra ver o que acontece. Esse aqui é um pague do caramba. Alvo eliminado. Meu Deus, eu até perno do cara. O cara caiu de cara pra cima. Ai, caraca. Será nada. Tem um cara aí, o Ralf. Saiu um cara. Tô só um agora. Matar. Este é o último dos instrutores Acabamos aqui Com certeza Quando a notícia sobre o que aconteceu se espalhar O muro vai ter um problemão para conseguir novos instrutores Esses infelizes não escutam Vamos continuar voltando até eles entenderem a mensagem Tem um aparador que eu vou pegar aqui em cima E um ponto de habilidade O que eu tenho aqui é só não tem um As missões secundárias É, para fazer o drone É, quando eu jogo sozinho Eu começo a fazer nas secundárias Aí quando eu estou no jogo Eu faço as principais Caraca, ele tem um negócio de drone Bomba pen aqui que explode as luzes todinha Ah, é O PM aqui eu consigo pegar Não, vou pegar no No físico Não, acho que não tem mais não O meu falta um também Ah, tem um sniper lá em cima ainda Ah, tem um sniper lá em cima ainda Será que o sniper é bom mesmo? Ah, porra Ah, ele igual o boy Ela é uma irmã Ela é uma irmã Ela bate no Na parte Um barulhão Ah, tá É isso mesmo Não, quando ela bate em algum local Ah, tá um porradão Não, eu vi o cara destruindo o carro Com isso aqui no vídeo Não, não Não, com ela mesmo Só pegou e atirou Vou até experimentar nesse carro aqui da frente Dependendo do local Acho que foi um tiro só Que ele atirou E o carro Não é um tiro só não Não, o carro já está fedendo Já tem fumaça Eu não sei se tem um lugar Um lugar para atirar aqui Desceram um lugar Desceram um lugar Você pegou Você pegou, pô Não, não é essa aí não É essa aí Não, então é isso aí O senhor está É só dar Clica para mirar Clica para mirar E aperta a seta para cima Aí, botou o silenciador Agora tá É É É Só tem Desbloqueei habilidades ali É É É Eu acho que ele deve... Eu acho que ele deve... Não, fuzil de assalto se eu não me engano, deixa eu ver aqui o nome. Fuzil de assalto. Fuzil de assalto. Eu acho que ele tem que desbloquear, eu acho. Pegar nas caixas. Não sei se tem, talvez. Fuzil de assalto. 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 É... É, não é um tiro só não. O cara falou no vídeo lá uma coisa, mas... Ah, porra! Aí foi dois tiros. Vai explodir. Caraca! Um inimigo lá embaixo lá. É isso mesmo. Eu na frente do carro. É o melhor que eu tentei não. Será que eles tancam o tiro? Rebelde a batida. Maneira pagerinha deles aí. Veremos do que a equipe do Morteiro é capaz. A Shana... A Shana carregando... Eita cara que tem um Morteiro! Olha todo mundo. Não tem um Morteiro! Não tem um Morteiro! Ah... Um... 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 O barulhinho, o barulhinho, o barulhinho Tá bom ouvir não? A arma se munizou É, ele fica fazendo barulhinho de... Mudar a arma da minha arma aqui, pô Tá um gulorido aqui, ó O ferdi Ai... Vamos ficar com o carro Desculpe, não precisa... O avião caiu lá Certo, eu vou dirigir Só viu que caiu lá Não O metralhador montado Tá montado os carros Tem que passar aqui Tentar passar e pegar lá na frente lá Desculpe dos carros Foi? Não já foi O carro já foi O carro eu deixei pra trás Caraca, tem morteiro E fui eu, fui mal É que tinha um morteiro aí O cara soltou um morteiro Ah, tomei Putz, tinha um monte de gente aqui Caraca, cara Faltou só um pra destruir do comboio Pegou já Derrubou E aí É É O helicóptero Olha os caras vieram dar suporte aqui Olha Olha Não 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 passou Eu vou também, rapaziada Fui ver a hora agora aqui Essa cara tá pra dormir Depois eu vou ver um vídeo Depois eu vou ver um vídeo pra ver essas miras aí Que é questão de mira, porra Valeu E aí